Olá, bem-vindos ao Boletim Supreme de Boas Notícias, onde trazemos um resumo das melhores notícias da semana para você que quer saber o que aconteceu de positivo por aí. Se você nos acompanha no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar a sua curtida. Vamos começar o Boletim desta semana com uma grande notícia para o setor cultural. O governo anunciou o maior investimento da série histórica para o setor audiovisual, destinando R$ 1,6 bilhão para fortalecer a sétima arte brasileira. As informações são da repórter Marisol Cadeira. No Dia do Cinema Brasileiro, o Ministério da Cultura revelou o investimento de cerca de R$ 1,6 bilhões para o setor audiovisual. Considerado um marco histórico, o fomento está previsto para o próximo ano. O ato é considerado a efetivação do compromisso do governo com a revitalização do cinema nacional, com a valorização da cultura brasileira e incentivo ao desenvolvimento da arte no país. O valor será utilizado na produção de filmes e séries brasileiras, com foco no fortalecimento do conteúdo audiovisual nacional, tanto para o mercado interno quanto global. O montante será compartilhado com as coproduções internacionais para alcançar 476 projetos de 47 países. O valor também compreende um dos projetos mais ambiciosos para a área no país, que é a expansão e modernização do Rio Estúdios, que contará com a construção de oito novos estúdios e a modernização de outros oito. O investimento transformará o local em um centro de produção de padrão internacional, gerando cerca de 7.800 empregos, dos quais 2.500 serão diretos e 6.300 indiretos, impulsionando assim a indústria cinematográfica brasileira, bem como o turismo e a economia. Durante o anúncio desse investimento histórico, também foi citada a Lei 14.814 de 2024. A norma exige a exibição comercial de filmes brasileiros até 31 de dezembro de 2030, promovendo assim a valorização do cinema brasileiro com garantia de diversidade dos títulos. Vamos falar agora sobre saúde bucal. O oil pooling, ou bochecho com óleo, tem ganhado popularidade. Segundo os dentistas, essa prática não substitui a escovação e o uso do fio dental, mas pode auxiliar no combate a ameaças bucais. Conheça o oil pooling agora com a repórter Isabela Souza. A modelo Gisele Bündchen, conhecida por sua carreira nas passarelas, está se destacando por suas dicas de saúde no livro Nutrir, Receitas Simples para Corpo e Alma. Uma delas envolve bochechos de ar de 10 minutos com óleo de ayurveda ou óleo de coco extra virgem para cuidar das gengivas. Segundo especialistas, essa prática, apesar de não substituir a escovação e o uso de fio dental, pode auxiliar na prevenção de problemas bucais. O óleo de coco, rico em nutrientes e antioxidantes, ajuda na cicatrização e previne infecções. Contudo, é importante descartar o óleo bochechado e higienizar os dentes normalmente, para evitar resíduos. Esse método é natural e seguro. Para evitar desconfortos, recomenda-se que comece com bochechos curtos e aumente gradualmente. A prática não substitui a higiene regular e pode ser feita uma vez ao dia. Uma inovação na área da saúde promete revolucionar os transplantes de órgãos. A nova técnica chamada Reviva permite tratar órgãos que seriam descartados, tornando-os viáveis para transplantes. O novo método já é um sucesso e já conta com exemplos de pacientes com transplantes bem-sucedidos. Uma nova técnica cirúrgica inovadora chamada Reviva está revolucionando o campo dos transplantes ao reviver órgãos que antes seriam descartados. Desenvolvida em Indiana, nos Estados Unidos, pelo projeto 34 Lives, em português 34 vidas, a técnica consiste em tratar os órgãos com nutrição adequada, permitindo que sejam transplantados com sucesso em novos pacientes. A Reviva já demonstrou resultados positivos em 10 casos de transplante de rins e estima-se que cerca de 80% dos órgãos tratados possam ser utilizados em transplantes. A inovação é especialmente importante em países como os Estados Unidos e o Brasil, onde um grande número de órgãos são perdidos devido ao tempo de espera entre o doador e o receptor. No Brasil, mais de 60 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão, sendo a maioria delas, mais de 37 mil, na fila por um rim, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo os pesquisadores, agora a expectativa é que a técnica seja cada vez mais utilizada em todo o mundo, ampliando o acesso a transplantes e reduzindo as filas de espera. E o IPTU Verde já está incentivando práticas socioambientais, concedendo descontos no imposto predial e territorial urbano para empreendimentos que adotam medidas sustentáveis, como a geração de energia solar. Saiba como você também pode ser um beneficiado. O presidente do Instituto Regenerativo Tempo de Plantar, Paulo César Araújo, propôs, em audiência pública realizada em 17 de junho, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a implantação do IPTU Verde para pessoas que pratiquem ações em defesa do meio ambiente. Durante uma atividade alusiva às mudanças climáticas, a proposta foi apresentada e tem como meta conceder incentivos fiscais aos cidadãos que contribuírem para a sustentabilidade por meio do plantio de árvores, cuidados com as nascentes e a transição para uma vida regenerativa. Paulo César falou sobre a percepção das dores da terra e daqueles que a matam consciente ou inconscientemente e comentou a necessidade delas se abrirem para um desenvolvimento baseado na ciência e na natureza, pois ninguém cuida daquilo que não se ama. O IPTU Verde é uma proposta de redução de impostos para pessoas engajadas com práticas ambientais, como o plantio de mudas, a proteção e recuperação de nascentes, a reciclagem de lixo nas rotinas pessoais ou coletivas, restaurando ecossistemas degradados, fortalecendo a biodiversidade e transformando a relação entre humanos e a terra. Nós precisamos estimular as pessoas a regenerar a terra, a cuidar da natureza. Essa talvez é a tarefa mais urgente do nosso tempo. Então, se você dá incentivo para as pessoas consumir, nós precisamos dar incentivo para as pessoas cuidar da natureza, regenerar o planeta, plantar árvores. E ao você incentivar as pessoas a regenerar, ela não só está trazendo benefícios para ela, mas para toda a sociedade, para todos os seres vivos aqui do planeta, porque ninguém cuida daquilo que não se ama. Então, nós precisamos estimular esse amor incondicional pela natureza e uma forma de estimular é também dar um apoio econômico para as pessoas viverem essa experiência. Fundado em 2019, o Instituto Regenerativo Tempo de Plantar é uma organização nacional e se mobiliza o ano inteiro. Aqui no Distrito Federal, de março a outubro, período chuvoso, a organização convoca a sociedade a plantar árvores para que possamos nos integrar ao meio ambiente. Aqui em Brasília já é lei, temos um decreto instituindo o dia de plantar uma árvore nativa do Cerrado. É todo primeiro domingo de dezembro. A gente celebra essa iniciativa que aconteceu o ano passado. Esse ano já é o segundo ano. Só que agora a gente quer que essa lei, esse decreto, se transforme numa lei e numa política pública. Ou seja, que ela seja uma coisa recorrente. Ou seja, independente do governo que vier, a gente vai ter sempre essa iniciativa e que se aloque recursos públicos para a construção de viveiros, de mudas nas regiões administrativas, que a gente faça atividades de formação e capacitação da sociedade para que ela possa plantar, viver essa experiência de uma forma consciente. E na França, um jovem está fazendo a diferença no combate ao desmatamento ao transformar folhas secas em papel. Sua técnica inovadora é mais um agente que está ajudando a reduzir o impacto ambiental. Um jovem ucraniano chamado Valentin Freka está revolucionando a indústria do papel com uma ideia inovadora e sustentável. Produzir a partir de folhas secas ao invés da madeira. Essa técnica desenvolvida por Freka, ainda na escola, tem o potencial de reduzir significativamente o desmatamento e os impactos ambientais da produção de papel. Após vencer um prêmio internacional com sua invenção, Freka fundou a Relief Paper na França, uma fábrica que utiliza folhas coletadas nas ruas para produzir papel de alta qualidade. O processo que envolve a extração de fibras das folhas e sua transformação em celulose é mais eficiente e sustentável do que a produção tradicional de papel, emitindo 78% menos CO2 e utilizando 15 vezes menos água. Além de reduzir o desmatamento, a técnica de Freka também contribui para a economia circular, pois a lignina, um subproduto do processo, pode ser utilizada como fertilizante. O papel produzido pela Relief Paper também se decompõe mais rapidamente no solo, em apenas 30 dias, em comparação com 270 dias ou mais para o papel comum. Em Belo Horizonte, duas novas estátuas homenageiam figuras importantes da história negra brasileira, Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus. Os monumentos serão instalados no Parque Municipal em frente ao Teatro Francisco Nunes. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, homenageia em um ato de reparação histórica a escritora Carolina Maria de Jesus e a antropóloga pensadora e participante da Fundação do Movimento Negro Social Brasileiro, Lélia Gonzalez. A capital mineira conta pela primeira vez com estátuas em bronze e tamanho real das duas personalidades que contribuíram significativamente com a história brasileira. As obras foram instaladas no dia 30 de junho no Parque Municipal de Belo Horizonte e foram esculpidas por Léo Santana, artista responsável pelas estátuas de Graciliano Ramos, escritor de vidas secas e Nilce da Silveira, a médica reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria ao lado de Dona Ivone Lara. A iniciativa partiu da mestre em Relações Raciais Etienne Martins ao perceber a falta de representatividade negra no centro urbano da cidade. O ato é a preservação da memória de duas mulheres negras que deixaram um legado na cultura e na sociedade brasileira. As estátuas de Carolina Maria de Jesus, uma das escritoras mais lidas no mundo, com a obra Quarto de Despejo, lançado na década de 1960, e Lélia Gonzales, um dos principais nomes nos estudos de raça, gênero e classe. Ela, que é um nome significativo quando falamos de feminismo negro brasileiro, irão integrar o circuito literário com escritores como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Murilo Rubião e a escritora Enriqueta Lisboa. Esta semana, a Capital Federal recebeu a visita da comunidade indígena Xicrim, que está em Brasília buscando o reconhecimento oficial de sua existência. Uma luta importante por direitos, das quais a União Planetária já se colocou como defensor. Os Xicrims vivem nas terras indígenas, Catetete, em Cheira Bacajá, no estado do Pará. A área é coberta por floresta tropical densa, conhecida localmente como Mata de Cipó. A comunidade veio recentemente à Capital Federal em busca de reconhecimento. Recentemente, representantes Xicrim estiveram em Brasília para assinar um documento que inicia o processo de reconhecimento deles como povos originários. Bep Kamat Xicrim, presidente da Associação Berê Xicrim, compartilhou essas informações conosco. Aqui, viemos de Altamira, com muita satisfação. A gente está aqui para ouvir do nosso parceiro o projeto que a gente está vendo junto para as 14 aldeias. Então, a gente está representando 14 aldeias pela Associação Berê. E que a gente está muito satisfeito com esse projeto para levar para a nossa comunidade, que é um meio de ter as coisas dentro da nossa comunidade e para manter a floresta em pé. E, por fim, trazemos a você um exemplo a ser seguido. Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, está combatendo o calor urbano e a poluição do ar com uma solução inspiradora, Corredores Verdes. Com mais de 30 corredores que conectam áreas verdes da cidade, o projeto já reduziu a temperatura em até 2 graus Celsius e melhorou a qualidade do ar, além de trazer a vida selvagem de volta para a área urbana. Implementado em 2016, o programa envolveu o plantio de mais de 880 mil árvores e plantas, criando um verdadeiro oásis urbano em meio ao concreto. Os corredores que interligam calçadas arborizadas, jardins verticais, cursos d'águas e parques proporcionam sombra, frescor e um ambiente mais saudável para os moradores. Além dos benefícios climáticos e ambientais, o projeto também já gerou empregos e oportunidades para a comunidade local. Encerramos por aqui o Boletim Suprem desta semana. Nosso objetivo é sempre trazer para você um resumo das melhores notícias, destacando iniciativas positivas e inspiradoras ao redor do mundo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Sua participação é essencial para continuarmos disseminando boas notícias. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Estamos também nas redes sociais, onde você pode interagir conosco e acompanhar outras histórias inspiradoras. Siga-nos no Instagram e no Facebook para fazer parte da nossa comunidade e ajudar a espalhar a positividade. Agradecemos por sua companhia e esperamos te ver na próxima semana com mais boas notícias. Até lá! Tchau! 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 Tchau!